Patrão, eu abasteci esse carro aqui há cinco anos atrás quando eu comprei ele. Pra você ver, ainda tá meio tanque, ó. Rapaz, esse aí um ônibus bateu na minha traseira, ó, meu amigo. E aí, deu em que? A empresa mandou encostar o ônibus, não aguentou não, bichinho. Deu como falência de múltiplos órgãos. E esse bicho tem ao menos ar-condicionado? Ih, meu amigo, o ar desse carro aqui, meu patrão, é que nem o Polo Norte, isso. Esse bicho aqui é tão bom, meu amigo. Tem a Serra da Santa? Sim. Pronto, subimos nela, chegou uma passada aqui, ó. Pra tu ter uma noção, ontem ele fez cem mil quilômetros rodados. Sem nunca ter precisado de uma revisão, meu amigo. Nunca quebrou uma peça. O patrão em sete é um 4x4 e outra. Tem vezes que eu ainda atravesso Rio São Francisco com esse bicho aqui. Isso aqui é estrada, meu amigo. Dá de 10 a 0 em Ferrari. Ó, e você tem que ver quando eu boto a escada em cima, meu amigo. Vixe, falta voar esse uso. Opa, maravilha, coisa boa, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah! E aí, Marcelo? Beleza, posso ficar montado aí, irmão. Valeu, cara. Tranquilo. O movimento hoje, como é que tá? Dá pra fazer um dinheiro, hein? Rapaz, hoje tá meio fraco. Eu só fiz 300 até agora. Os 300? Eu roto também, hein, porra. Tu roto também? Oxe. 300 eu faço numa viagem. Não, se tivesse um dia bom, já tinha feito 800 horas dessas. E faz mesmo assim. E as bichinhas acabam trabalhando em cima do carro. Tem demais, elas dão em cima mesmo. Tu acredita que eu levei três bichinhas ontem. Dá pra ir pra uma festa. Elas desistiram de ir pra festa. A gente foi pro motel, nós quatro. Rapaz, eu tô segurando cinco bichinhas. Uma vez só. Treia do mesmo prédio. Duas é prima, um é irmão. Tu levou as cinco no carro? Uma viagem só. As coroas. E chega bancando o carro. Meu amigo, as gorjetas das coroas, de 150 palavras. Não, eu fazia viagem com duas coroas. Uma bagarra passada no carro e a outra emplacava. Eu trabalhava só por esporte. É por isso que é bom que ela trabalhava. É bom dia. É bom dia. Primeiro dia de um ex-opé. Sendo taxista. Eu vi largar a mamãe Uber. Virei taxista. Agora eu fico rico e pego os melhores passageiros. Porém, eu tô desde três da tarde e não tô com a corrida. Será que é assim mesmo? Olha, acabou de passar um Uber com a geladeira e um fogão. Ainda bem que eu sou taxista agora. Eita, tô com a corrida agora, meu Deus? Ah, não. Era meu larmo pra tomar o remédio. Putz. Vou voltar pra mamãe Uber. Aí dentro. Que leitura deve, senhor? É... A pra que mamãe... Caralho. Tá batendo foto minha aí pra tu ver. Tô vendo aqui batendo foto minha. Ele tá batendo foto minha, ele. Tá sendo gravado, tudo vai ficar acontecendo aí pro veículo. Deixa o cartão aqui. Bora, abre aí, por favor, parceiro. Só um momento, deixa eu visualizar a foto aqui. Não, eu quero sair do carro, eu quero sair do carro. Só vai sair agora. Ok, só um momento. Bata foto minha, eu ando ali batendo, eu ando batendo pra você. Beleza, beleza. Se você quiser fazer alguma coisa agora, você faz agora. Se você quiser, a gente faz agora. Se você quiser, a gente faz agora aqui. Ei, tu? Se a mulher deixar aí, a gente faz. Você já, mas só para. Eu tô fazendo porra nenhuma com ele pra ele tá frescura, porra. Tô fazendo porra nenhuma com ele pra ele tá frescura do caralho. Obrigado, obrigado. Tô fazendo porra nenhuma com ele pra você, mano. Tô fazendo porra nenhuma com ele pra eu pegar e pegar alguém na sua casa. Beleza. Porque não dá agora, velho? Tô falando que é dois, irmão. 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 Tô falando que é dois. Tô falando que é dois, pera que você ninguém vai correr. Deixa eu pensar uma merda aí. Deixa eu pensar um barulho que tá fazendo merda aí. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Estou parado, em frente aqui, o relógio está contando em tudo. O maluco está dormindo sentado ali, numa brisa da porra. Mais uns, quase cinco minutos que eu estou ali e ele está dormindo, sentado. Ô brisa da porra. É família, para você ver o que a gente passa. Olha só a distância. A cliente está no outro ponto lá. Entendam? Não é muito movimento essa rua aqui. Sendo que nosso destino é para esse caminho aqui. Aí ela quer que eu faça o retorno lá embaixo, para pegar ela no outro ponto que ela podia atravessar. Não é cadeirante, não é redonda nem nada. E deu aqui o ponto dela. E ela quer que eu faça o retorno. E ela quer que eu faça o retorno.